Gente, que bonitinho, gente, deixa eu dar. Eita, que delícia, olha, veio, tá? Olha lá, o pesquitinho. Eita, muito queijo, peraí que eu vou pegar outro, senão vai dar briga. Deixa ele comer, seu guloso. Olha o céu aqui. Gulosinho. Olha. 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 Eita, chegou mais um pra comer. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas essa tem um pitiquinho grudado nas costinhas dela, um filhotinho. Olha. 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 Ai, aqui não dá pra ver. Mas tem um bichinho lá, bem grudadinho, pequenininho nas costinhas dela. Olha. Olha. Olha.